Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um PreulaCast, o podcast oficial do Fishing Stories. Aqui do meu lado está o Xim. Fala galera, beleza? Hoje a gente tem um convidado ilustre. DDD diferente, hein? DDD... Tá frio por lá? Acho que tá frio, cara. É verdade. Aqui com a gente, capitão Tiago Felzen. Prazer, Ti. Boa tarde. Bem-vindo, Tiagão. Obrigado, Xim. Direto de Floripa pra cá. Um prazer estar aqui no Fishing Stories, pô. Mó fãzão de vocês. Oi, Tiago. Muita preula pra contar hoje? Um pouco, cara. Sempre tem um pouco de preula, né? Será que Tiago Felzen tem preula? Capitão, cara. É, então não tem como, cara. Cara, eu tenho algumas, viu? Sério? Tenho algumas preulas, algumas preulas históricas, assim. Tanto profundas quanto rasos. Tem umas histórias boas pra vocês. Ah, deve ter preula internacional, tenho certeza. Com certeza. Eu achei que ele só pescava peixe... Nobre? É, nobre. Mas o que é que leva? Peixe nobre é o peixe que o pessoal tem o sonho de pescar, né? Que seja malen, que seja olhetão. O Nagai prova a vida que uma preula, um bigodudo vale ouro, né? Prioridades, né? É, prioridades. Prioridades, né? É isso. Tiagão, a gente tem o primeiro quadro aqui do programa que serve pra gente regular o freio da carretilha, o pincho. E você já tá com o snap aí? Snap? Já tá com o snap amarrado aí no líder? Pode mandar, cara. Eu tô sempre pronto. Então vamos pro nosso pincho rápido aí. Bora. Nome? Tiago Pessoa Felzen. Profissão? Pescador. Água salgada ou água doce? Salgada. Isca natural ou isca artificial? Artificial. Pincho ou gig? Nossa, gig. Sem dúvida. Speed ou slow? Cara. Slow, né, cara? Slow é vida. Qual que é o peixe que você mais gosta de pescar? Nossa. Eu tenho... Treta. É treta porque... A pergunta é difícil, mas tem que ser rápido. Tá fritando aí, ó. Tem que pinchar. Cara, qualquer um que pegue minhas iscas. Qualquer um que pega... Qualquer um. Sério, eu gosto de pescar. Eu não gosto de... Tenho minhas preferências. Hoje eu tô mais no robalo. Mas, pô, pegar uma anchovinha no pincho, pegar um olite no gigue, pegar um lambari na... Qualquer peixe. O que atacar primeiro é só isso. O que atacar primeiro é só isso. O que atacar primeiro é só isso. Sempre tá com o material levinho esperando ele. Boa, boa. E... Direita ou esquerda? Hum... Essa... Vou começar. Essa tem que ser rápida ou pode contar? Pode contar. Pode contar. Posso? Pode contar. Porque eu já tô imaginando que vai ser híbrido, cara. Não, não vai. Eu comecei a pescar muito tempo atrás e as carretilhas... Eu sempre fui pescador de marlin, né? De saltwater offshore. E as carretilhas sempre todas direita do mercado americano. Então, toda carretilha eu uso direita pra recolher. E molinete esquerdo. Então, eu sempre fui direita e esquerda. E o mercado japonês tem as carretilhas esquerdas, que eu nunca me adaptei. Tanto com o trolling, com o rico, né? E com o gig. Só que aí eu comecei a pescar roubalo. E a minha mão... Eu sou destro. A minha mão direita... Ferra mais rápido. Então, eu arremessava... Eu usava a direita. Eu arremessava com a direita. E fazia. Só que eu perdia muito roubalo. Ah, não fiz gado aqui na esquerda. Aí, um grande amigo meu, o Kim, o Emerson Kim, o chefe, tava tomando um espanco dele, cara. Um espanco, um espanco. Ele falou, pô, você pesca molinete de esquerda. Por que você não tenta usar a carretilha esquerda? Porque esse um segundo que você perde a ferrada, esse milésimo de segundo, faz toda a diferença. Entendi. Aí, as carretilhas de roubalo, eu uso esquerda. A carretilha de gig e de oceano, direita. E molinete esquerda. Entendi. E trolling? Só direita. Só direita. Algumas marcas têm esquerda, mas não são boas. Entendi. Ah, é diferente mesmo, hein? É, bem diferente. E agora uma pergunta polêmica. Shimano ou Daiwa? Nossa, nem entendo. Shimano. Shimano. Em poucas palavras, o que é pescar pra você? Vida. Boa, Thiagão. Acho que falou tudo aí, cara. Boa, boa. Foi bom, hein, esses primeiros pinchos aí. Cara, mas sabe o que é impressionante, velho? O nosso terceiro convidado aqui, no PreolaCast, é o terceiro convidado que tem alguma coisa ligada com o robalo, cara. É verdade. O robalo é um peixe muito técnico, né? Que é um desafio, né? Você pescar ele usando... Assim, tem gente que é contra o camarão, que o camarão artificial mudou. Tem gente que gosta de plug, tem gente que gosta de usar a escaviva. Então, mas ele fecha a boca, é hora da maré, saber o local que vaza, o local que enche. Então, tem muita coisa pra você, e todo mundo tem sua teoria, né? Então, o mais legal é isso. Cada um tem o que é certo, o que é errado, eu não sei. Mas cada um tem o seu pontinho, tem a sua passada. Eu pesco com a galera lá em Guaratuba, muito, muito, muito boa. Os caras que eu aprendo muito, que eles cantam a bola antes do peixe pegar. Muito impressionante. Essa galera do sul aí é muito técnica, né? Muito, muito, porque pescaram com a galera antiga e sabem muito, Nagai. Assim, o camarão se pinga de um lado, ele não pega. Só pinga se tem que levar o motor elétrico pro outro lado, pro peixe pegar. Caramba. Então, tem muitas técnicas, mas funciona sempre? Funciona. A maioria, não todo dia, entendeu? Num torneio a gente pode perder, mas no dia a dia, eles têm sempre um... É uma cota boa. Ah, e você acabou de voltar, né? Do torneio que teve lá no sul. Teve, teve o sul brasileiro de Robalo, né? Da Lobafest. É um torneio que mudou a minha vida, né? Que eu construí um barco pra esse torneio. E o torneio, antigamente, tinha muitos barcos. Tinha uns 150 barcos. E agora tem um pouco menos, mas eu tornei muito técnico, muito difícil, uma etapa só. E esse ano, a gente não foi tão bem que nem nos anos anteriores, mas ficam ali, entre os 15 primeiros. Mas foi seu terceiro seguido, esse? Quarto. Quarto seguido? Quarto seguido. As duas últimas etapas, sem ser desse ano, eu teve pódiozinha, não teve, Tiago? Tive um primeiro, um segundo e um quarto. Nossa, sempre tava lá no top five, cara. E, cara, foi um detalhe que a gente não ficou entre os top five de novo. O peixe fechou a boca. E eu até prefiro quando o peixe fecha a boca, porque quem pesca mais... A técnica prevalece, né? A técnica prevalece. Ano passado deu muito peixe. A gente pegou uma média de 50 e ficamos em quarto. Nesse ano, se fazia média de 41, ficava entre o top five. Caraca, então tava bem selecionado. Ah, mas a gente perdeu uns peixes bestas, eu pesquei muito mal a semana toda. Então isso é um dificultor. Mas faz parte, né? Não gosta de competir e tá lá. Se você quer saber o quanto bom você é num torneio, na pesca, participe de um torneio regularmente e veja o seu nível. E eu gosto desses desafios. Eu gosto de uma aposta. Ah, mas é legal, né? Porque é um desafio pra você mesmo, né, cara? De um ano pro outro aí. É legal que o pessoal é muito legal, o pessoal que participa do evento é um pessoal muito legal. Eu sou de fora, né? Me receberam muito bem. Então foi bem legal. Não, e muita gente assim fala que todo mundo conhece o Thiago Felsen, assim, do marzão, oceânica, tal, não sei o quê, né? E o robalo tá te moldando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho cada ano, não tá? Porque hoje... Eu gostaria de ter tempo, assim, pra qualquer peixe que você pesca, se você quer ser bom, você tem que estar na água direto. Eu sinto falta de estar na água direto. Que nem peixe de bico. Pô, eu tava na água todo dia. Era guia de pesca, trabalhava privado. Então eu tava pescando todo dia. Então você acaba criando um ritmo. Seus reflexos ficam mais rápidos. Então eu pesco muito de gigue. Amo gigue. Então eu fico dividido nesses dois e acabo pescando pouco, entendeu? Se eu me penhasse um pouquinho mais, eu acho que eu seria um pescador melhor. Tempo de água, assim, é o que faz diferença, né, cara? Pra tudo. Pra tudo, né? Pra ser um bom cirurgião, você tem que operar todo mundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas é tempo de água. Não tem jeito. Não tem jeito. É, mas muita gente, assim, pra mim também, né, pergunta, ah, mas tutorial assim, esse cara pesca desse assado aí é uma coisa que eu aprendi na vida, né? Que não tem ciência exata pra pescaria. Porque tem as coisas que funcionam e tem um dia que uma coisa que, cara, primeira vez que eu vejo o cara fazer isso, eu vejo o cara, tipo, matar muito peixe, pegar demais ali, assim, e dar um couro, assim, na galera, sabe? Sim, assim, o que funciona pra mim não pode funcionar pra você. Então isso é muito, é muito relativo. Então hoje a gente vê muitos influencers aí ensinando nó, dando dica, cara, tem umas coisas legais e você tem que testar, acho que é interessante você testar tudo. Sim. Eu, por um acaso, nos meus nós que eu uso do meu líder, é um nó vagabundo, porque eu tenho muito enrosco, então eu não quero perder meu líder, eu prefiro que ele estoure um pouco antes, aí eu regulo minha carretilha com menos freio na hora do peixe, porque eu sei que o meu nó aguenta menos. Entendi. Mas quando ele enrosca no fundo daquelas pedras, então eu puxo, estouro o nó, entendeu? Aí eu não perco o líder, não preciso ficar refazendo o líder. Então tem muitas coisas, tem muitas dicas, tem muita gente fazendo milhões de coisas, tem gente que é muito comercial, entendeu? Fica, fala de uma marca, só usa uma marca, tem muito disso também, né? Eu sou comerciante, eu vivo de vender produto de pesca, né? Então tem marcas que eu não gosto e tem marcas que eu gosto, né? Normal, então a gente vê muita, muita enganação aí no mercado. Cada um tem a sua preferência, mas a melhor coisa é a prática, né? É a prática. E você tem a mente aberta e tentar, né? É, lógico. É, que nem você falou, né, Chegão? Tipo, hoje a gente tem muitos meios para a gente aprender, Instagram, YouTube, TikTok. O importante é que a gente captar esse portfólio e adaptar para o nosso estilo de pesca, né? Nossa, Nagai, quando eu tenho quase 50 anos, tenho 47 anos, e na minha época, meu tio que me iniciou na pesca, eu ia na casa dele, cara, eu ficava lendo aquelas revistas americanas, todas elas, Marlin Magazine, Saltwater, que eu adorava pescar e, pô, eram... Então, hoje não, hoje é muito fácil você aprender, tem muito pescador que aprende na internet, né? Que é o pessoal de... os pescadores internautas que só ficam na internet procurando coisa e mal pescam. Que não tem nenhum mal disso, tem gente que não tem condição de ter um barco, tem... E tem muita gente que fica criticando isso, eu acho que não tem que criticar, tem que... O mercado tem que crescer, entendeu? E a gente, se a gente ficar falando mal um do outro, o mercado não consegue, né? É, mas assim, tipo, é... Cada pescador pescador, tanto o pescador que vai no pesqueiro, tanto o pescador que vai na plataforma pescar, são dois tipos de pescadores, cara, cada um está fazendo o que gosta. Mas todos consomem uma roupa, todos consomem um bom metro, todos consomem tudo isso. Então, o mercado está aí para todo mundo, entendeu? E é um mercado muito pequeno aqui no Brasil, com um potencial enorme, e o pessoal fica brigando por besteira, né? Muita vaidade aí também no nosso meio, né? É, mas em todo meio, viu, Nagai? Não é só no meio da pesca. A gente fala que é o meio cruel da pesca, é, mas acho que em todo meio. Então, a gente está competindo um com o outro, e o que é certo para mim pode ser errado para você, cada um tem uma visão, entendeu? Eu acho que eu estou certo, você é o outro, eu acho que ele está certo. E é difícil, é difícil. Aí você falou um pouco da revista, no caso do seu tio, perguntar, né? Por que você gosta de pescaria? Por que você começou a pescar? Conta um pouco da história, o pescador Tiago Felzi. Cara, eu pesco, meu pai tinha um catamarãzinho, um hobbycat, acho que 16, e meu primeiro peixe eu peguei com uma colher, que meu tio me deu, e corricando com três anos de idade, em Maria Farinha, no Pernambuco. E a cavala estava no barco, pegamos uma cavala, na linha de mão, a cavala pulou, eu pulei para fora do barco. Como assim, cara? Três anos de idade, velho? Três anos de idade. Meu pai que me ajudou a puxar, estava com uma colher, curricando, navegando com barcavela. E meu padrasto pescava muito, meu tio pescava muito, meu tio sempre pescou muito leve, sempre de oceano e pescava no Panamá, pescava em Costa Rica. E ele era diretor da ILTA no Brasil, que é Light Tech, uma organização de pescaria de material leve. E sempre pescando, sempre pescando em Recife, que eu ia passar as férias em Recife, eu morava em São Paulo, sempre descendo, aí tinha um barco, uma Maris 30, aí eu descia para a Ilha Bela para pescar, depois levamos o barco para o Rio, e desde moleque, cara, aí com 13 anos, eu fui para o Rio de Janeiro pescar, para o pessoal da Maris, pescar não, ajudar a recolher teaser, né, que é os chamarizes. Tinha o capitão, que era o finado biju, que era uma referência na época. Aí eu fui sempre aprendendo, eu fui moleque que sempre trabalhei muito para chegar onde eu cheguei, e digo, ah, o Thiago está fazendo, ficar pescando. Não, eu não estou pescando, eu estou trabalhando. E é muito difícil isso, porque eu tive a oportunidade de pescar com os melhores, entendeu? E eu agradeço muito isso, porque foi... Eu sempre tive sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e agarrei a oportunidade. Então, eu machuquei a coluna, eu tive que operar a coluna, fiquei um tempo parado, e depois eu comecei a voltar a pescar, e fui para a Bahia levar um barco, para participar de um torneio de São Paulo, e aí conheci uns americanos. Aí, quando eu conheci esses americanos que estavam rodando o mundo pescando, um barco gigantesco, eu tive a oportunidade de pescar com os melhores capitães do mundo, os gringos, os caras que participaram de todos esses torneios, aí eu fiquei três anos rodando o mundo com os caras. Isso mudou a minha vida, entendeu? Aí, quando eu fui guia de pesca também, pesquei com a galera top. Ah, você já foi guia? Já fui guia, fui guia em Noronha, e fui guia em uma empresa americana no Charlotte Bank, na Bahia, aqui em Canavieiras. Tive temporadas ótimas aqui, isso em 2000 e... Entre 2005 e 2010. É, eu acho que eu lembro você me explicando a Charlotte, você falou que é o maior pesqueiro do Brasil. É, para mim é o melhor pesqueiro do mundo. Do mundo. Estão vindo vários barcos de fora, sempre vieram, né? Mas é um pesqueiro incrível, tem uma ressurgência muito grande e muito peixe, tanto de gigue quanto de... Os pelágicos. Os pelágicos. Tiago, explica para a galera o que é esse acidente geográfico que é o Royal Charlotte Bank. Cara, é fácil, a gente tem a plataforma continental, que vem de 80 metros, 70 metros, e desce para 2 mil metros. Isso é uma plataforma continental. A do Charlotte, ela sai de 13 milhas a 54 milhas, de leste a oeste. Então a corrente vem de norte, aí ele bate nesse drop e sobe toda a ressurgência. Cara, eu me entendo. Aí depois tem a plataforma de abróleos, que sai 100 milhas da costa. Só que ela primeiro bate no Charlotte, entendeu? Então chega muito peixe, assim, de ter 20 marnes azuis num dia. Nossa. É, de pegar 8 marnes azuis. Uma coisa é ver, né? Outra coisa é ataque, outra coisa... Mas é, atuns grandes, olho de boi. É um lugar incrível, incrível. Muita vida, assim, então, que... Muita vida, muita vida. Que animal. Pô, só dando uma recapitulada, pelo que eu entendi, então, o Thiago Felsen, desde os 3 anos de idade, já estava no mar, né? Sempre no mar. Sempre pescando robalo com o meu tio, na Barra do Una. Aí a gente ficou com barco na Ilha Bela, a gente tinha casa na Ilha Bela. Ficava pescando na balsa da Ilha Bela, com o Pitu Vivo. Cara, desde molequinho, né? Nossa, entendi. Aí quando eu vinha pra São Paulo visitar meu primo, ficar na família. Quando eu trabalhava com os americanos, eu sempre vinha pra São Paulo, que minha mãe morava aqui. Aí eu ia pescar lambaria aqui, perto de São Paulo. Tem um riacho grande. Riacho grande. Cara, eu fui muitas vezes pescar no riacho grande, cara. Muitas vezes. Então, não é só... Só pesqueiro que, cara, eu não curto muito pesqueiro. Entendi. Eu acho que você ficar maltratando o peixe, solta o peixe... É o mesmo peixe três, quatro vezes ali. É, não é pesca esportiva pra mim isso. Coitado do peixe. Vai comer, toma manzol. Isso. Eu gosto de comer um peixe, adoro comer um peixe. Eu acho que você tem que respeitar a cota. Tem uma lei, né? Que são 10 quilos, né? Acho que vai... São 15 hoje, mas estão pra mudar pra 10. Eu acho que é um exemplar e mais... Isso, mas acho que vai sair... Tem uma lei que tá pra passar aí que vai sair esse exemplar e vão ser só 10 quilos. Ah, tá. Por pescador. Por pescador. Não sei se aprovou ou não. Tem que dar uma olhada, mas tá pra sair. Eu gosto de... Respeito muito... Eu gosto de comer um peixinho, gosto de comer um sashimi. Eu acho que a gente tem que matar nosso peixe pra comer e soltar o resto, entendeu? Essa é a diferença do pescador esportivo e do amador. Eu sou um pescador amador. Eu sou um pescador esportivo porque eu gosto de pescar com linha leve. Então, isso que eu considero, entendeu? Mas o pescador esportivo é quem solta todos os peixes, né? Mas pesqueiro, pra mim, o peixe vai comer... Ferro. É. Toda vez que vai, ferro. Então, não gosto muito. É, ele não tá no habitat dele natural, né? Que tipo, ah, uma vez ou outra, sim, eu vou ser pego, mas eu tenho o meu alimento ali. É, mas é o comércio que mais gira dinheiro hoje em São Paulo. Em pesqueiro é absurdo. Os números são muito grandes. Então, você já trabalhou em alguma área que não foi a pesca na sua vida? Já, cara. Eu sou técnico agrícola de formação. Que tal, o Nesp. Trabalhei em fazenda há um tempo. Eu sou... Minha especialidade era bovino de corte. Sério? Meu Deus. É, mas nunca consegui. Aí, eu fui morar nos Estados Unidos, pra entender um pouco mais da época de produtos orgânicos. Aí, trabalhei no submercado orgânico muito tempo. Caramba. Em compras. Aí, depois, eu sofri um acidente e voltei pro Brasil. Aí que eu comecei na pesca. Nossa. Porque eu fiquei seis meses que eu operei a coluna. Coloquei parafuso. Nossa. Coloquei amortecedor. Coloquei um monte de coisa. E aí, essa amiga minha falou assim... Pô, Tiago, eu vou levar meu barco pra Bahia. Tá bom? Já pode ir? Eu falei... Não, vou. E aí, que eu conheci os americanos. Aí, tirei minha carteira de capitão. Isso faz tempo. E aí, comecei. Falei... Pô, legal, né? Ganhava em dólar. É, os americanos, né? E rodei o mundo, cara. Fui nos melhores pontos de pesca. E sempre com alguns clientes que o barco... Vinha os amigos do patrão pescar. Era um texano. E dois barcos incríveis. Um conjunto aí de uns 10, 12 milhões de dólares. Nossa. Responsa, cara. Responsa. Responsa. Você era marinheiro, então? Eu era o segundo marinheiro. Tinha o primeiro marinheiro e o capitão. Aí, depois, eu fui trabalhar no barco grande, mas fiquei pouco. E voltei pro barco pequeno. Sempre como segundo marinheiro. Tive que lavar muito o banheiro. Muito, muito, muito. Até ia te perguntar. Quais são as responsabilidades, assim, de capitão, primeiro marinheiro, segundo marinheiro? Numa embarcação, assim, de grande porte? Capitão que decide tudo, né? Ele que faz todo o cronograma. Aí, quem faz o trabalho de decidir isca, essas coisas, né? Porque a gente rodava muito campeonato, né? Então, você precisa de um capitão e dois marinheiros pra fazer tudo acontecer, entendeu? E eu que fazia todo o trabalho pesado, era eu que fazia, né? Então, o segundo marinheiro sempre se ferra, né? É, e é o que mais aprende também, né? Eu tava lá pra aprender. E foram três anos de muito aprendizado, muito aprendizado. Tem gente que já começa a postar, cara, coisas que eu fazia há 20, 25 anos atrás com esse pessoal. Então, mas, na escala, o capitão que cuida da navegação, cuida da pescaria, né? De que isca colocar, qual posicionamento de isca. O primeiro marinheiro é o que cuida da organização do barco, essas coisas, troca de óleo de motor. Porque a gente rodava muito, muito, muito. Fazia muitas viagens e o segundo marinheiro fazia o resto tudo. Entendi. Quando foi o maior tempo que você ficou na água, assim, seguido, no mar? 19 dias. Nossa. Assim, seguido. Seguido, seguido. Ah, mas, assim, na época de quando eu era capitão na Bahia, em um mês, eu acho que eu saí 28 dias. Caraca. Direto, né? Direto, assim, 17 dias saindo todo dia direto. Aí descansou um, saiu mais cinco. Mas como que o corpo aguenta, cara? Você acostuma. Você acostuma. Você acaba... É porque, assim, os clientes eram muito legais. Eu tenho todo tipo de cliente, mas eu sempre tive muita paciência com o cliente. Então, não é só a pescaria. Eu tinha dois marinheiros, que eles cuidavam de tudo no barco. Eu tomava conta de dois barcos, né? Eu tinha um capitão e dois marinheiros no barco e eu que gerenciava toda a operação. Então, graças a Deus, eu confiava muito nos meus marinheiros. Então, eu sempre sabia que ia descer do barco, o barco ia ser abastecido, ia colocar gelo, manutenção, tudo certinho. E eu podia tomar conta do cliente, sair para jantar com o cliente. Então, tem um trabalho desse que é muito importante. E eu só fazia isso porque eu tinha uma equipe boa. Então, esses 17 dias eram puxados, das 5 da manhã às 10 da noite, porque você saia para jantar com o cliente. Mas você faz muito peixe, muita vida lá no Charlotte. Pensativo, mas valeu a pena. E na pescaria, lógico, como você falou, você pescou com os melhores capitãos do mundo e tal, mas você tem um mentor seu que você fala, cara, esse cara é o meu mentor da pesca. Ah, tem, cara. O Kurt, que foi meu capitão por 3 anos, o Kurt Loder, que era o capitão da Helter Skelter. Ele pescou com os melhores e ele mudou, assim, muito a minha cabeça. Muito, muito, muito. De pensar como peixe, de simplificar as coisas. Então, foi uma coisa impressionante o Kurt. Hoje ele toma conta de um barco na Costa Rica. Eu fui participar de um torneio lá e acabei cruzando com ele. Foi muito legal. Eu tenho contato com ele. E outro cara que parece que a gente pesca um pouco diferente, mas ele mudou a minha cabeça, inclusive com o Slow, que foi o Bob Boyle, da RJ Boyle, que é uma lenda de swordfish nos Estados Unidos. Até fui dar um workshop lá na loja dele, na Flórida. Ele mudou muito a minha cabeça também de drag, de carretilha. São esses meus... E meu tio, né? Meu tio foi um cara que... Começou a pescar com ele. Que pescava comigo e... Muita festa, muito peixe. Esses parceiros que você tem na... Quem pesca com você, isso é muito importante. É. Eles que te influenciaram a formar o capitão Tiago Felden, que é hoje, então. O Kurt, principalmente. O Kurt... O Biju, né? O falecido Biju, que era o capitão da Mares. Então, esse é um cara que eu aprendi muito, é manobrar barco. Estudei de moleque, cara. Sempre gostei, entendeu? Eu não sou um cara muito... Eu tenho a mão de alicate, entendeu? Eu tenho a mão muito pesada. Eu não sou muito manual. Então, acho que eu tenho pessoas que trabalham comigo, que são meus parceiros, que têm essa habilidade. Eu consigo acabar construindo umas coisas legais. Ah, foi o que o Ti falou, né? Quando a gente conversa, a gente fala assim... Você sabe, né, mano? Com as nossas mãos, ali não dá, cara. Ali não dá, né? É melhor a gente ir leve aqui, tá? Mas é verdade, cara. É verdade. A gente tem que saber as nossas limitações. É, lógico. Não é todo mundo que nasce com o dom de fazer as coisas. Não, eu sou muito bom no comercial, entendeu? Em atender, em falar. Eu não sou bom nessas outras coisas. Mas eu, graças a Deus, eu tenho os parceiros bons. Então, isso acaba compensando. Faz toda a diferença, né? E você falou agora, você é capitão hoje. Você... O que é o IGFA? IGFA. É o IGFA, né? É, é o IGFA. International Game Fish Association. Desde 1888, eu acho que é isso. Eles homologam os recordes, definem as regras da pesca esportiva. Então, tanto recorde como regras, eles que definem tudo no mundo. Entendi. Eu fui dar um Google lá e eu vi que na América do Sul só tem três pessoas que são capitães da IGFA. E no Brasil só tem você. Há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. O que isso representa para você aqui no Brasil, mais ou menos? Muito, porque dá uma credibilidade muito grande, né? Principalmente, eu já fiz algumas coisas nos Estados Unidos. O presidente da IGFA é um cara muito legal, um novo presidente que está mudando muitas coisas lá, principalmente em conservação, que é a principal. Os Estados Unidos é muito diferente. Eu morei muito tempo fora. Os Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Aqui, se você mata um peixe, o nego cai matando em cima de você. Não. O americano sai para matar seu peixe para comer. É diferente. Então, aí mudou um recorde mundial. É por peso, né? Agora não. É por medida de algumas espécies que o marlen azul, por exemplo, você não pode tirar e devolver de vivo. Então, estão mudando algumas coisas. E por medida, né? Mas como é que faz uma medição de um peixe desse porte, assim? Não faz, não pode. Não tem. Não tem. Um marlen azul, não tem como. Não tem como você soltar o peixe depois. Trazer ele para o barco e soltar. Um robalo, um olhete, você consegue. No mar, ele dá um peixe aí de... Com um bico, com um rabo, mais de três metros. Nossa. Não tem jeito. É outra coisa mesmo. Então, a IGFA que regula isso tudo, entendeu? Então, eu sou capitão deles há mais de 15 anos, 16 anos. E me traz credibilidade, bastante credibilidade, porque... Muita gente me procura, entendeu? Entendi. Tanto lá fora... Até acho que eu vi no seu cartão. Tipo, é capitão certificado IGFA? É, é o seu capitão certificado deles. Entendi. Legal. E tem... E vira e mexe, eu vejo seus stories quando você vai viajar para os Estados Unidos. Você vai lá na IGFA, né? Tem um museuzinho, assim, deles. O museu deles foi... Eles fizeram parceria com a Best Pro Shop. E mudou lá para... Junto com a Best Pro Shop, que eles têm um parque temático lá, né? Antes era em Indiana Beach, na Flórida, o museu. Agora só está o escritório lá. Mas o museu deles é muito legal. Conta a história toda. Dos fundadores, né? Que a galera antiga, né? Quem fundou a IGFA. De como começou a pesca esportiva. É muito legal dar uma olhada no site da IGFA. Para entender um pouco da história dos aventureiros de antigamente. Então, aí a gente tem a honra aí de conhecer, né? Um pescador que tem um certificado, como chama? Homologado, né? Um recorde do nosso amigo Marcos Amano. Marcos Amano, ele tem, né? Como é que foi esse recorde dele? Foi de Grandes Lã, alguma coisa assim? Eu não lembro, cara. É assim, é porque tem vários clubes, né? Tem o clube do Robalo, o clube do Bess, né? O Bess é o principal, né? Mas aí ele fez um Grandes Lã lá em Canavieiras. Ele pegou três espécies de Marlin em um dia. Ah, de Marlin diferente. Peixes de bico, desculpa. Pegou o seu fiche, o Marlin branco e o azul. Nossa, legal, hein? É difícil fazer isso. Não, o Amano, ele tem um... É cagado, né? Ele é cagado, né? Demais, demais. Não, mas o lugar é muito propício. É fácil, assim, você fazer lado que em outro lugar, entendeu? Entendi. Ele estava pescando com um dos melhores capitães do mundo lá, que é o capitão Sean Wallace, que é um australiano, que já está há mais de 20 anos aqui no Brasil. E deu sorte de ter os três e... É, né, cara? Que absurdo, né, cara? É, e no Brasil tem o Bruno Vicentim também, que tem o único, que tem o Royals Lã, que pegou as nove espécies, né? Nove? Nove. Ele pegou os do Pacífico também, aí você conta. Eita. Ele é o único brasileiro que tem. Cara, o Royal Flush da pesca. É, o Royal Flush da pesca. Muito legal. Que legal, meu irmão. Eu fiz algumas vezes o... O Grandes Lã? O Grandes Lã. Na Bahia, na Venezuela é muito... O mais tem Grandes Lã no mundo é na Venezuela. Caraca. É. Na Venezuela tem muito, muito peixe. Laguaira. Falamos tanto, né, de que você viajou o mundo e tal, não sei o que, mas você trabalhando, você como pescador, a pessoa Thiago Felzen, qual foi a viagem mais marcante que você fez para pescar? Porque foram tantas, foram muitas. Muitas. Eu invisto um pouco em pescaria. É, mas assim, no geral, pode ter sido amigos, pode ter sido a técnica adquirida, ou pode ter sido um peixe especial, mas assim, que cara, você fez e falou, cara, foi a melhor da minha vida. Sim, eu fiz algumas boas, mas assim, tem aquela que marcou a minha vida. Aham. Eu acho que foi Robson, Ilha de Robson Cruzó. Robson. É. Qual das viagens que você fez? Porque você foi mais de uma vez, né? Sim, eu acho que foram diferentes, mas todas inesquecíveis. Entendi. Eu acho que a energia daquela ilha, o Nagai já foi, é uma coisa que me, eu conectei com a ilha, eu conectei com o grupo que eu fui, eu conectei, não sei, eu tive uma conexão muito grande. A primeira pescaria que eu fiz não deu muito peixe, mas falaram assim, quero voltar. Eu já, se Deus quiser, e eu tiver saúde para isso, eu quero ir todo ano. Você se sentia em casa lá, assim, quando você chegou lá? Eu mudaria para aquela ilha. Eu me aposentaria lá. Eu gostei muito da comida, da culinária, das pessoas, então eu gostei muito. Eu sou um pouco ermitão, né? Eu falo muito, mas eu sou um cara bem fechado no dia a dia, sou um cara que pesca poucas pessoas, mas não sei como eu tinha cliente, porque eu sempre trabalhei meus clientes muito bem, sempre, meus clientes viraram meus amigos e viraram parte do meu negócio, né? Porque eu só tenho tantos clientes, a maioria dos meus clientes eram meus clientes de barco, entendeu? Entendi. Que eu atendia, entendeu? Você levava eles para pescar. Isso. Mas eu sou um cara mais fechadão, não sou um cara tão... Mas eu consigo ver, assim, cara, que você estava muito feliz e tranquilo pescando lá, porque tem até um vídeo, que depois do ano passado eu vou mandar para a galera assistir, que é do Chef Gás no seu barco dançando e você pescando e tal, mano... Eu acho que é isso legal, não tem... Se pegar, pegou, vamos pescar de slow, vamos pescar de slow, não tem... Quando eu vou para lá, eu não... Como eu vou falar isso? É você e o peixe, e se perder, perdeu, a gente não fica ligando para o nó, para o pincho, se é giga, a gente vai para relaxar mesmo. É literalmente uma viagem com os brother, mais ou menos, né? É. Tipo, vamos lá, vamos lá. Eles são clientes, no meu caso, os que vão comigo o ano que vem são clientes, mas são pessoas muito legais, muito queridas, que eu gosto de estar junto. Não, é engraçado, né, que o Ti falou que a melhor viagem dele é o Robson Cruzoé, né? Mas eu também sei que antes de chegar na ilha, vocês passam por alguns aviões. Me conta a história do último agora, do aviãozinho lindo, maravilhoso. Não, o avião é bom, não é um avião... Assim, eu não tenho medo de avião pequeno. A gente passou um aperto muito grande por desinformação. O que que rolou? O gás morre de medo, de avião pequeno. Medo, medo, pânico. Não sei como ele foi. E ele começou a rezar, com os abadás dele, com os orixás dele. E na volta, o avião subiu, estabilizou e o piloto... A gente sentiu um cheiro de queimado, mas forte de fio queimado. E todo mundo começou a olhar para a turbina. Para a turbina não, para a hélice. O que aconteceu? Está queimando o avião, está pegando fogo. O gás pegou na mão de Beto Lourenço. Eu vou morrer, eu vou morrer. O Fábio também começou, eu vou morrer. Eu olhei para o lado do André, desesperado. Eu falei, eu vou morrer também. Meu Deus, todo mundo assim. E ninguém comunicou nada sobre esse... Não, a gente vendo os pilotos, conversando. E a gente no desespero. Aí depois de uns cinco minutos, a gente perguntou para o piloto. E aí, esse cheiro de queimada, eles saíam. Ele falou, não, é frio aqui em cima. A gente ligou a resistência. Ah, resistência. Vocês ficaram cinco minutos nessa de eu vou morrer? Caraca. Aí passou o cheiro mesmo assim. Não, não, foi desesperado. Não, cinco minutos é muito, cara. É muito tempo. Você não tem ideia. É muito tempo você pensar, cara. É muito tempo. Nossa senhora. Não, mas aí passou o cheiro. Entendeu? Então, o desespero foram dois minutos. Depois a gente ficou xingando. Meu Deus do céu. Eu não consigo imaginar, velho. O gás também não volta para a ilha. Eu acho que você me falou isso lá, o que voltou. Ele desceu, falou, mano, aqui, já deu. Já deu, já fiz, já peguei. Não volta. Eu volto. Já viveu a experiência. Ah, caiu, faz parte. Chegou a minha hora. Foi depois da pescaria, né? Vocês já tinham realizado o sonho de nós ir lá. Imagina indo. É, mas chegou a minha hora. Não vai ser por causa de um avião que tem companhias boas e ruins. Eu tenho que escolher a boa. Tá certo. Verdade. Isso é verdade. Caramba, Tiagão. Quando eu fui para a Robson, durante a viagem, lembrei muito de você porque eu também sofri um apuro. Que foi no caso das nossas varas terem sido extraviadas. Sim, eu lembro. Eu lembro que o Tiagão, cara, ele estava sentindo mais dor do que eu, assim, lá, desesperado mandando mensagem para mim, Nagai, não acredito que as varas não chegaram aí no Chile, cara. Como é que vocês vão pescar? Não, eu conheço tal pessoa lá na ilha, pode usar as trajes que estão lá e tudo mais. Sim, sim, porque a gente deixa. Eu devo ter uns 20 quilos de gig na ilha. Eu deixei duas varas esse ano lá. Porque tem o limite de peso, que o maior pesadelo de Robson Cruzou é o limite de peso, né? Então, eu tenho 20 quilos de gig lá. Fácil. Caraca. Fácil. Meu, porque lá usa gig pesado, né? Então, pesa na mala, cara. É, eu não peso. Eu não peço pesado. Eu não tenho coluna, não tenho físico para isso. Então, meu gig é no máximo 210, 220 gramas. Não. A questão do peso é, assim, um problema tão grande para o Tiago que ele já alugou coisa minha no ano que vem. Eu falo, Xim, você vai lá? Aproveita e já deixa isso e isso lá que eu vou usar, tá? Eu falo, não, beleza, então. Aí eu uso gigas, entendeu? Eu acho que eu tenho três passas de giga lá. Caraca. Você vai levando e deixa a volta. Você vai levar de novo e deixa e volta. É, mas o ano que vem eu vou trazer de volta. Porque aí eu vou querer pescar em outro lugar. Vou não ter. Pescou três vezes. Vou esperar um pouco. Esperar o filho crescer um pouco para ir com o filho, a filha. Aí é uma experiência legal também. Caramba. Quero levar minha mulher para lá. Porque ela vai adorar aquela comida, né? Nossa. Ela não come nada. Coitada da Aline. Coitada da Aline, né? Não come nada de frutos do mar. Eu acho muito engraçado isso, cara. Porque, assim, eu conheço o Tiago, assim, e da culinária que ele gosta, né? O Tiago tem uma paixão por comer bem. Tenho. Tem. Peixe fresco, gosto. Seja peixe, ele gosta de um prato legal, da hora. Gosto. Mano, eu já vejo a Aline, cara. Mano, quando ela veio da última vez, falou, nossa, comida coreana, comida coreana. Ah, é? Mas o que você conhece de comida? Cara, ela não come nada que tem na comida coreana. Ela sempre fala da comida coreana, mas tudo que entra na comida coreana, ela não come, cara. Não, mas ela está comendo bem. Não, não. Ela está esperando, experimentando mais coisa agora. É, mas agora com a família, assim, os filhos ficando maiores, eu pretendo viajar um pouco mais com eles. Ah, mas é gostoso. Para a pesca. Levar para a Amazônia, o Miguel enjoa, meu filho enjoa, né? Ah, ele enjoa? Na água salgada, no mar. Então, passa muito mal. Eu ia levar um dia para a Amazônia. Celina me pediu para participar do torneio, lá da Festival de Roubalo, né? No Torno Sul Brasileiro de Roubalo. Ela quer ir? Ela quer ir. Caramba, cara. Ela gosta, hein? Participar comigo. Caramba. E eu vou. Eu vou. Lógico que vai. Esse ano que vem, não. Mas no outro, ela vai estar com 12 para 13 anos, eu vou participar, eu e ela. Que absurdo, cara. Nossa. E ela pesca, hein, cara? Pegou o lhete lá na Chica. Pegou o lhete. Pegou o balo. Nossa. Ela pesca. Vou treinar com ela. Passar as férias treinando e vai... Para mim, pescar com meus filhos é a melhor coisa. Não tem coisa melhor, né? Que legal, cara. Não, não tem. Não, eu lembro que o Ti estava... Cara, acho que foi ano passado. Ti dá um pouquinho chateado, assim, que... Ah, eu queria poder pescar mais com meus filhos e tal, mas parece que eles não tem muito interesse e tal. E eu falei para o Ti, cara. Ti, eu odiava pescar, cara. É verdade. Eu falei, mas não tem o que se preocupar, cara. Porque meu pai queria me levar e eu não ia de jeito nenhum, cara. Eu odiava, eu fugia. Não, porque quando eu era pequeno, eu ia para a casa do meu tio. Meu tio ia para os Estados Unidos, trazia as iscas. Aí, cara, era um bando de isca artificial, um bando de vara. Cara, eu ficava ali e o meu olhinho chegava a brilhar. Cara, meus filhos têm tudo em casa do mundo. É o melhor. Eu queria aprender a nó, entendeu? Meus filhos não estão nem aí. Hoje está muito... Mudou um pouco a geração, né? Ah, também. E é a minha paixão. Eu sei o Nagai, que o Nagai é um cara que, meu... Não, é outro nível também. É outro nível. É outro nível o Nagai. O Nagai, cara... O Nagai, ele não gosta de pescaria. Ele é meio doentio, né? É doentio. Ontem, o cara não conseguiu esperar o almoço. É, ele foi... Ah, o cara está demorando lá, né? Sim, mas você foi lá e deu um pincho, entendeu? Não, o Nagai, ele chegava de pescaria no Panamá, ele ia para o pia. Ele comia rapidinho e ia para o pia. Mas eu já fui assim, Nagai. Eu fui... Quando eu era moleque, eu trabalhava nos barcos americanos, passava o dia pescando marlin. O dia. Às 5 da manhã, chegava, voltava, lavava o barco, umas 61 pés, lavava inteira. Secava, comia rapidinho, fazia um... Pegava um... Ia no barco grande, jantava, acendia as luzes do barco, ficava pescando tarpa no Caribe. Caramba! Depois de fazer todo o trampo lá. Todo o trampo, está cansadão. Era assim, agora que eu fiquei um pouco mais velho, diminuiu um pouco. Deixa esses mais jovens pescar. Cara, eu lembro que a gente estava lá no Panamá, Tiagão, que inclusive foi o Tiagão que montou lá uma turma, né? Para a gente ir lá, convidou a gente para participar junto. É, aquilo ali foi um Trocistar Lodge, que é um dos maiores lodes de pesca do mundo, mais conceituado para o mercado americano. E eles queriam um pouco de gig, popper, para colocar lá, entendeu? Aí me chamaram, eu falei, eu sozinho não consigo, porque são 17 barcos que tem. Aí eu falei, eu preciso montar uma equipe de amigos e pessoas que saem. E eu falei, vamos pescar, vamos ensinar. Foi muito importante, foi um orgulho ter feito parte daquilo ali e ter o pessoal do... O feedback foi muito legal dos capitães e dos marinheiros, né? Acho que a gente fez um trabalho muito legal lá. Aí teve a pandemia, acabou estragando um pouco, mas a gente plantou uma semente lá, entendeu? Porque aquilo lá foi um trabalho de uma consultoria que você prestou para eles, porque até então as embarcações deles eram só para currículo, né? Isso, eles faziam currículo também com o Scaviva, para o Huster, para a Cubera, né? Para a Caranha. Fazem muito pouco com o popper, né? Então, posicionar barco, usar material certo, acho que a gente foi fazer esse trabalho, né? E como nós sabemos a caída do barco, necessitamos passar pela monta e deixar de ser bem, 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 bem. Ou seja, pequenos detalhes que se fazem na pescaria. E eu levei só japonês. Tiagão e os japas. Tiagão e os japinhas lá. E os japinhas. Mas foi muito importante para mim abrir um leque, porque eu já, como eu falei para vocês, eu pesquei com muita gente ferrada. E eu fui já várias vezes no Tropic, com o barco que eu trabalhava. Então, já conheci o pessoal de lá. Então, aí quando eu encontrei com eles numa trade. Numa trade. E aí foi feito o negócio, aí eu falei, não, preciso montar uma equipe. Aí eu montei a equipe. Nossa, Tiagão, brigadão de novo pela oportunidade, hein? Sim, precisamos fazer de novo, né? É uma das viagens que eu olho, assim, cara, que eu mais tenho inveja, mano. Mas você sabe que depois, eu fui um mês depois com o Lau. Cara, aí o banco se transformou. Maré mudou, água azul chegou e... Pegaram um peixe para caramba. Muito, muito peixe. A gente foi sofrido, o nosso, né? Você pegou uma caranha grande, mas foi sofrido. Pegamos, olhou de boa e pegamos, pegamos, pegamos peixe. Não estava a fartura que estava depois que você foi, né? Mas foi, é, parece que quando a água azul encosta lá na GAI, no Inshore, né? Impressionante. Ah, a gente pegou peixe para caramba. Pegamos, pegamos para caramba, meu. Para a gente, então, para isso. Eu estou ouvindo aqui vocês falarem, não, porque eu vi os relatos, né? Não, é porque depois foi muito forte. Quando eu fui com o Lau, foi muito forte. É que a régua de vocês é muito alta. Muito alta. É alta. Mas é alta, eu acho que é alta. Para a gente falar que é bom, é porque é bom mesmo. É, porque, cara, só pelas fotos que vocês fizeram ali, mano, para mim foi uma viagem absurda, cara. Aí o Tiago está falando, é, que eu acho que a gente não pegou muito peixe. Não, não pegou, é porque o lugar é muito potencial, né? Potencial. Eu até estava lembrando agora que o Tiagão está falando, eu e o outro viciado lá, né, doente, o Marquinhos Samamura. E aí, Nagai? É fortíssimo. Isso aqui está quase tão divertido igual o Caralito. O que você pegou aí? Cirurgião no visual. Para. Ah, estourou. A gente voltava de pescaria, ficava lá brincando no pier, daí depois o Tiagão chegava, ô, vocês não vão jantar, não? Estamos te esperando lá. Tipo, ô, paizão, assim, sabe? Para de pescar, mano, vamos comer, né, um pouco. Tem que trabalhar amanhã, cara. No outro dia tem que trabalhar. Não, cara, os caras estavam lá dando consultoria, entendeu? Isso, velho. Vamos, ô, para de brincar, né, gente? O pessoal é do mundo, cara. Não, mas a gente fez um dia que não era consultoria. Um dia de fresca, né? Aham. Foi o... Então foi muito legal. Tiagão, daí eu lembro que lá no Tropic, cara, vocês bebeam muito rum, cara. Eu não. Eu estava trabalhando, eu bebi pouco. Não, mas teve aquele último dia, né, que a gente já tinha cumprido todas as metas. Aí. Ô, caramba. Tá ligando mesmo? Fala, Nagai, beleza? Caraca, Will, o que você está fazendo aqui no programa, mano? Então, cara, eu esqueci de mandar uma caixinha especial para vocês. Será que você não consegue pegar para mim? Tá, preula. Caramba, mano, que rápido. Bom, valeu, Nagai. Valeu, Will. Vou o programa aí para vocês e depois a gente se fala, tá bom? Porque eu tenho que ir lá para a fábrica para a produção dos gigs não parar, tá bom? Valeu. Vai lá, então. Grande, Will. É, caraca, que interrupção diferenciada essa. Nem sei. Tiagão. Eu vou abrir isso aqui? Dá para você aí. Deixa eu ver aqui. Will nem me avisou, cara. Esse pessoal da MS... Ah, falou aqui. Agora que eu vi, Will. Nossa, nossa, nossa. Caraca. Jigs, MIG, NOCA, LICA e Naga. Cara, são todos os gigs que eu conheci pelo Tiagão, cara. Jigs NS. Caramba, hein? Jigs especiais, hein? Esses são especiais, cara. Queria até aproveitar para agradecer aí a galera da NS, que está patrocinando o nosso podcast hoje aqui, com o capitão Tiago Felzin. E mandaram para a gente aqui, cara, esses gigs que são modelos especiais do Tiagão, que a gente vai sortear entre os membros da comunidade do Fishing Stories. Ah, meu, vamos tentar fazer o máximo ali para a galera poder aproveitar, né? E com muitos prêmios, né? Vai ter bastante coisa para eles, cara. Esses gigs são muito especiais para mim. Eu comecei no Slow por acaso. Não foi um... Eu trabalhava em Santa Catarina para um barco. Eu tinha acabado de chegar da Bahia e pescava num cascalho. E quando eu estava em Floripa, eu pescava com o Emerson King. E o King, cara, pesca muito, cara. É um dos melhores pescadores que eu já conheci muito. Ele tem tudo. Ele pesca bem e tem sorte. Só quando junta esses dois, muda um pouco. Mas ele é muito técnico. E aí eu comecei a trazer coisas do Japão. Trazer... Trouxe 30 quilos de jique. Trouxe... Eu tenho coluna ruim. Então eu não posso ficar pescando de speed. Muito tempo. Eu comecei a aprender o Slow. Comecei a conversar com o pessoal lá de fora. Com aquele Totos. Que é o cara da... Anglers. Anglers Secrets. Anglers Secrets. É a bíblia do Slow, né? Ele era muito aberto a querer explorar o Slow. E ensinar a todo mundo. Eu cresci muito com ele. Muito, muito. No começo. E comprava muita coisa com ele. Aí ele mandava pros Estados Unidos. Eu ia pros Estados Unidos. Comprava tudo. Comprei varas. Cara, eu comprei tudo. E aí... Eu conheci o pessoal da... Já comprava o NS. Usava a Giga e o NS. E eles acreditaram. Porque na época foi complicado o Slow. Hoje ninguém acreditava. Tinha brigas na internet. Teve muitos haters. Teve muita... Muita gente que odiava o Slow. Hoje quer dar aula. Eu acho que isso é normal. Isso acontece em qualquer comunidade de pesca. Sempre tem uns que vão gostar ou não. Mas acabou. A NS acreditou nisso. Então a gente fez uma marca, né? Captain Felsen, né? Uma linha de Gigs com ele já há muito tempo. Foi o primeiro Gigi de Slow produzido aqui. Sim. Com certeza. E a gente... Acho que foi na Trade de... 2016 que a gente lançou eles. Caramba. E aí foi o modelo Mig e o Noca, né? Mig de Miguel, do meu filho. E Noca de Selinoca, que é minha filha. E o Lica, que é minha mulher. Ela tem uma família aí. Família. E tem... Hoje eu sou um dos maiores vendedores de inglês. Tenho bastante. Tenho muitas cores que eu pedi pra fazer. Cada viagem que eu fazia, eu pensava em cor. E aí fiz o Cor Perfeita, que é da equipe perfeita, lá da Costa Rica, né? Ah, então. Isso que eu ia perguntar mesmo. Da onde você tirou a inspiração? Não é nem as cores. Mas é o nome que você coloca, né? É, é engraçado. O Olinda foi numa viagem que eu fiz pra Recife. E, pô, a gente pegou muito peixe. Aí precisamos... Essa cor... Esse aqui é o Olinda. Ele é o rosa com... O rosa tava pegando muito bem. E o verde e limão também. Eu falei, vamos misturar os números. Ah, rosa e... Pegou o melhor ali. Aí a gente passa por Olinda, né? Tava voltando do norte. Aí eu falei, o Gigi é Olinda. O Perfeita, que é gol com rosa e verde. Foi no Panamá. O capitão do barco, o Dudu, falou, olha... Gigi que eu sempre pesquei foi assim e assim. Então eu vou fazer a perfeita. Aí tem o cofrinho, que é esse aqui. Esse é o cofrinho. Que é o Gigi que mais pega lá no sul, num ponto que eu chamo de cofrinho. Então tem várias cores, assim, especiais. Tem a cor da banana. Ah, da banana. Você trouxe uns Gigs pra mostrar pra nós, né? Trouxe, trouxe. Bom dia. Tem tantos Gigs especiais da NS, com cores diferenciadas. Esse aqui é o Perfeita. Perfeita, né? É. Esse aqui é o Pieces. Pieces. É, que é uma equipe do Rio de Janeiro. Eles pediram pra fazer essa cor pra eles. É bonito esse aí, com caramelo. Caramelo. Aí tem esse preto. Que muita gente acha que não pega, mas pega pra caramba. Eu gosto pra caramba. Tem o Laranjão. Esse é famoso. É. Esse aqui, o Laranjão, foi pescando com o Sensei Gustavo, com o Jorge Andrade, lá na Bahia. E a gente tava com um Gigi dessa cor e pegou muito peixe. Eu criei o Laranjão. Esse aí é. É o mito da banana. Caraca. Mas não pode entrar com banana no barco, cara? Nesse Gigi, pode. Posso falar pra você que quando eu trabalhava nesses barcos americanos, era proibido entrar banana e ovo. Ovo. Banana e ovo. É a cor, será? Não. O que ele me explicou, que é o meu mentor, o Kurt. Antigamente, os barcos escravos, quando vinham da África pra América, pras Américas, o barco, antes de você encontrar os corpos, você encontrava ovo e banana que tinha nos barcos. Então é um mau presságio. Ah. Caraca. Vem daí. Vem daí. Vem daí. Eu também não sabia. Caramba. E aí eu falava, pô, eu adoro comer. Tem coisa mais gostosa que comer uma banana no barco? Comer um ovo cozido. E aí foi muito engraçado, porque a gente fazia o café da manhã no barco e tinha que tirar tudo. Ah, entendi. E era um saco ficar fazendo isso. E um dia, a gente fazendo, correndo um campeonato em Vitória, eu esqueci de tirar o ovo e a banana. E a gente ganhou o campeonato pegando cinco males no dia. E aí eu mostrei pra ele, falei, cara, não viaja, né? Ah, mas aí ele sempre inventou uma desculpa. Mas eu adoro e não tenho problema nenhum. Ganhou o campeonato com o ovo e a banana no barco. E muito. Caraca, hein, meu. Aí tem cores. Esse aqui é uma cor especial que a gente fez lá pra Robson. Que a gente pegou o maior peixe da viagem nesse giro. Tá lindo esse, cara. Tá lindo, né? Mas tá demais. É um hybrid. É um hybrid de zebra glow. Aí tem vários. Tem várias cores. Tem o Olinda. Tem o Guarajuba, que é a cor que pega a Guarajuba lá no Nordeste. Tem o Sunset, que a gente, inspiração daqueles jigs japoneses, né? Que faz essas cores. Ah, eles copiam da gente, né? Com certeza. Sempre. Eles vêm e copiam. Não, cara, eu acho que a gente tem que se inspirar nos melhores, né? Eu acho que... Ah, essa cor quem criou foi você. Não, essa cor eu vi um gig dessa cor. Achei lindo, comprei o gig por achar ele lindo e fiz a mesma cor. Aí agora, uma curiosidade minha, e talvez até um pouco polêmica, né? O peixe enxerga a cor? Sim. Sim? Claro que enxerga a cor. Ele vê tudo, porque você tem que ter gig colorido. Ah, pra mim sempre foi... Pra mim era pra pegar pescador. Pegar pescador. Ele enxerga... Não enxerga a cor, mas ele enxerga tonalidades diferentes. Contrastes, né? É, os peixes pelágicos veem mais UV, eles têm visão UV, ultravioleta. Então, alguns gig, ah, tem gente que fala, ah, passa tinta UV pra ele brilhar mais pro peixe. Mas tem cores que refletem o UV naturalmente. Ah. Que nem o rosa. É o rosa, é. O rosa e o laranja, principalmente. O amarelo um pouquinho, mas o rosa e o laranja naturalmente refletem o UV. E daí tem a ver com a profundidade que você pesca também? Verdade, porque lá embaixo, eu quando peguei esses gigas pretos, os migas pretos que eu fiz, cara, pesquei lá embaixo. Pegou o peixe. A vibração, né? É isso que eu ia falar também. Tem gig que, dependendo do formato dele, tem uma vibração, né? Então, o mig é um gig que nada muito. Então, ele não vibra, ele nada. Então, é pra água mais limpa. E quando tá água suja, eu gosto de gigas vibratórios. E depende de onde tá o ataque do seu peixe. Onde ele vai atacar isso? Um cascalho da vida. O peixe fica no fundo. Então, você procura um gig que vibra mais também, que o peixe vai pegar melhor, entendeu? Entendi. Tipo, diminuindo um pouco o gig, se eu falar pra você, assim, de um noca de 10 gramas pequenininho, você acha que seria um bom gig pra pescar, roubá-lo na água suja, por exemplo? Sim, com certeza. Mas, assim, é muito do dia, é muito da época, você tem que saber que comida, que peixe... Cara, e tem dias que é impressionante, por exemplo, vocês já pescaram no Xavier comigo. Tem dias que só pega peixe em gig de 150 gramas. Tem dias que só pega no gig de 10 gramas. Ah, entendi. Daí tem a... Como que chama? A variável aí do comedio do peixe, né? Da alimentação. Cara, tem um dia que a gente foi testar uma vara lá pra gig, e... Pô, só com gig grande, pra testar a vara, começou a pegar um monte. E eu com gig pequeno não pegava, com gig grande comecei a pegar. É o que o pessoal fala, né? Cada dia o peixe tá comendo por um padrão diferente, né? Aí você vai ter... O pessoal fala, pra você acertar na pescaria, mano, o quanto antes você perceber isso, o padrão do comedio do peixe é o que vai garantir a sua pescaria e a facilidade, né? E eu sou um cara que eu não tenho muita paciência. Eu sou um cara que muda muito de gig. Eu ponho no meu porta-copo ali uns 15 gig e vou mudando. Não, eu adoro pescar com pessoa assim, porque eu já sou um pouquinho mais preguiçoso. Eu não gosto de mudar muito. Adoro, adoro. Mas quando tem uma pessoa do meu lado que tá mudando muito, mano, eu fico olhando, velho. Ele testou esse? Não, tá bom. Esse. Deixa o outro testar. Cara, eu fui pescar roubá-lo agora. Os meus parceiros usaram um gig uns três dias. Mentira. Um gig não, um camarão. Um camarão. Uma cor. Cara, eu... O outro, duas cores. Eu, 20 cores. Nossa, testou, hein, Tiagão? Testei, eu gosto, cara. Eu gosto. Eu gosto de pescar. E fui o que menos peguei. Então... Ah, mas é... É dia, né? Dia, dia. Mas eu gosto, eu gosto de trocar. Eu gosto, eu sou... Eu, quando eu vou pescar, tenho que ter o limite de vara no barco. Eu levo um monte. Ah, por isso que ele tem problema pra embarcar pra Robson Cruzo. É, imagina. Tem que pegar a cota, né, dos amigos que vai andando. A gente manda de navio, cara. Caraca. Tiagão, tem aquele ditado lá também, do gig. Do gig não, de isca, de tudo. Quem tem um, não tem nenhum. Já aconteceu isso? De você estar num dia e só pegou naquela isca... Muito. Pegou mais. Muito. Tem dias... Tem vezes um gig que eu mais uso lá em Floripa. Eu uso muito mig, mas é o massa 17 gramas. É um gigzinho desgraçado. Mas, cara, o massa 17 não é só em Floripa, cara. É. Ou o gigzinho que pega peixe, hein? Tunzinho 26. Tem alguns ali que... Tem alguns gigzinhos que são... Fazem total diferença. Total diferença, cara. Cara, o massa... Eu gosto. O massa, meu... Aqui... Ah, diz o seu Armando, né, cara? A gente só pesca de massa, cara. É o cara que mais pega peixe dentro do barco. Não tem o que falar, cara. Eu acho um gigzinho muito pegador. Muito, muito. E tem gigzinhos que eu não consigo me adaptar. Não consigo pegar peixe, entendeu? É, tem isso também. Tem gente que compra um monte. Tipo, esse é um gig que eu não consigo pegar peixe. É o Mie? É o Mie. É um gig que... Ele parece o Noca. Eu já tentei e não consigo. Eu não acredito no gig. Eu. Mas é um gig que eu vendo pra caramba. O pessoal aqui de São Paulo pega muito peixe com ele. Cara, eu já vi o pessoal pegar muito peixe no Rida. Muito, muito. Cara, eu nunca consegui pegar um peixe no Rida, cara. Sim. Eu acredito. Tem alguns gig que não é pra mim, sabe? É. Não é o jeito que você giga. Não é a cadência. Não é a vara. Tudo isso muda. A gente tem um amigo meu nosso que chama Isaac que a gente até apelidou o nome do gig de Isaac. Então eu pego o Isaac ali também. Só pesca com o Rida, cara. Ele só pesca com o Rida e só pega peixe bom, cara. É pra você ver. Tem coisas que... Assim, eu tenho o Mie, com certeza, meu gig favorito. Eu tenho usado muito pita, muito, pra pescar profundo. E gig de speed, o hybrid, né? O hybrid também. Ele dá pra usar de slow também. E o gig que eu mais pesco em Floripa é um gig feio pra caramba, que é o Nino. Ah, o Nino. O Nino azul, cara. O Nino azul. Esse gig... Gig olheteiro. Olheteiro. É muito olhete que eu pego nele. Impressionante. E não interessa se a água tá suja, tá limpa, vai embora. Entendi. Eu nem tá combinado isso, mas vou supor aqui, ó. A gente vai pescar no Xavier agora. A gente pode levar uma isca pra pescar. Qual isca que você levaria? Uma lula. Uma lula. Me quebrou aqui agora. É verdade, João. Mas falou desde o começo do programa que não. Isca artificial, natural. Escolheu artificial e vai pegar lula pra pescar? Sim, mas só pode escolher uma. É verdade. Lula não tem erro, né, cara? Lula não tem erro, porque eu sou um cara que... Eu falei pra você, eu ponho meu baldinho, é meu alicatezinho de trocar gig, eu ponho sem brincadeira, uns 15 gig, tamanho diferente, e vou trocando, vou trocando. Já deixo duas varas prontas ali, e eu gosto, mas se fosse pra escolher uma, uma lula. Aí não tem erro. Perfeito, é, perfeito. É verdade. Caraca, a gente agora mandou bem nessa, velho. Boa, boa. Não, você vê que a consciência nem pesou, cara. Não, falou? Não, eu tô sendo honesto com vocês. Eu quero pegar peixe, apesar de eu gostar de pescar artificial, entendeu? De ter me apaixonado pelo slow. Eu fui um dos caras que começou o slow no Brasil, porque eu pescava com esse cara em cascalho e ele pescava de pargueira. E aí eu falei, cara, vou usar meu material que eu pescava em Floripa, eu tinha uma Trinidad 10, com uma vara, não era trevala, era uma outra lá da Shimano, que era pra caroço, uma vara mais lenta, e aí quebrou a pontinha dela, era uma vara do Kim, aí eu peguei ela e ela ficou um pouquinho mais rápida, que era muito mole, e pescando num cascalho dos 80 metros. Enquanto os caras faziam passada, eu ia pra proa e comprei uns gigas, trouxe do Japão uns gigas, cara, foi um atrás do outro, aí os caras começaram a ficar com raiva de mim, porque só eu pegava peixe. E não tinha material, não tinha nada aqui no Brasil. Aí eu comecei a comprar tudo no Japão, investi pesado e comecei a me apaixonar. Eu falei, não, cara, isso aqui vai ser um meu meio de vida. Eu era capitão privado, trabalhava com uma pessoa e falei, agora eu vou tocar minha vida, falei com minha mulher, ganhava bem, tava super estável, eu falei, Aline, vou fazer a Slowdown. Tá sem graça, Aline, eu vou empreender. Foi, porque eu não tava trabalhando muito, e eu falei, eu vou criar a Slowdown. Aí eu vi uma amiga minha dos Estados Unidos, colocou uma placa de trânsito Slowdown. Aí eu falei, não, vai ser o nome da minha empresa. E aí eu criei a Slowdown. E fiz a parceria com a NS e comecei a vender. Eu peguei meus clientes, comecei a falar de Slow e começou as brigas da internet, que Slow não tirava peixe grande. Eu peguei aquele chernão, que muita gente não acredita até hoje. Aquele que tem uma foto de você deitar do lado dele. E o Thiago é pequeno, né? Não, e foi um peixe assim, que mudou a minha vida mesmo. E teve clientes meus que pegaram maiores, entendeu? E eu comecei a dar curso, dar workshop, palestras. E eu vendi muito material, muito material de Slow. Vendo até hoje, né? Porque hoje todo mundo, já Slow não é mais o... Que nem começou o Microjig, lembra, Nagaysan? Microjig começou, todo mundo fala, cara, não interessa, não tem competição. Acho que a gente quer se divertir. É, bem isso mesmo. Cara, mas eu lembro, Thiagão, que a primeira vez que eu te conheci pessoalmente foi num workshop que você deu sobre Slow. Isso. Aqui em São Paulo, né? Sim. E eu, nossa, cara, eu dava pra ver o quanto você tinha investido. Porque você falava pra mim, cara, eu entro nos sites lá de fora, que já são consolidados, assim, tem bastante coisa Slow. E eu fico com um comichão, que eu quero comprar tudo de Jig pra testar aqui. Tem muitas coisas que você vê lá fora e não se adapta ao Brasil, tá? Porque é pra peixe, pra pescar numa situação. Aí o pessoal fica inventando moda, fica falando pra vender, entendeu? Eu sou muito direto. Ah, e a posição do anzol, ah, não sei o quê. Tem muita coisa que é gente querendo mais aparecer do que realmente ajuda essa dica, entendeu? Mas o mercado seleciona também, não tem jeito. Mas eu consigo ver o Slow um pouco diferente da galera, entendeu? Entendi. É, e quando a gente fala investimento, não é só investimento, né? De você ter comprado coisa lá fora, que é tempo, né? De dedicar, de ir pro mar testar. Sim. Desenvolver material. A primeira vez que eu, quando o Mig e o Noca ficaram prontos, eu fui pra pescar com um cara lá de Floripa, que é um pescador muito bom de olhete. Cara, eu dei um espanco nele, mas um espanco de vir dois olhetes num gig só, entendeu? Foi... É, que no Speed você já pesca com um anzol só, né? Já vir com dois, já não existe, né? Aí você coloca o anzol em cima e embaixo, cabe dos... É, é diferente, cara. É, eu lá em Floripa não tenho usado, só tenho usado o anzol em cima. Só dois anzol em cima. É porque enrosca muito, né? Ah, tá. Aí acaba, você acaba perdendo muito. Só que quando eu peço cascalho, em profundo, aí eu coloco. Gigos muito compridos, aí eu coloco. Tiagão, e daí pra galera entender um pouco mais o que é o Slowdown Gigging Store, né? É, minha loja é de pesca, tenho um site, né? E trabalho com consultoria de pesca, atendo... Ensino o pessoal a pescar, indico o melhor material. Então eu trabalho, basicamente sempre trabalhei com consultoria, né? Aí eu fiz um site de pesca e ele já vai estar rodando aí agora o novo site, tô mudando todo o site, voltado à consultoria. E não é só o pescar, né? Não é só a matéria de pesca. Você vai desde navegação a tudo, né? A tudo. Tudo que envolve a pescaria. Tudo. Onde você quer pescar? O cara, ah, o cara vai pescar... Ah, recentemente um cara queria pescar em Cancún, no México. Aí eu falo, pô, conheço o capitão lá, entendeu? Como eu rodei o mundo, porque tem muito... E o pessoal da ICFA me ajuda muito também, né? Então eu tenho bastante conhecidos. É, você tem ótimas referências pra passar o curso pro pessoal. E eu tenho meus clientes que viajam o mundo inteiro, entendeu? Então sempre tem uma dica, a gente acaba dividindo um pouco essas informações e ajudando o pessoal. Mesmo que ele não compre, eu sempre acabo ajudando. Não, falando em consultoria, né? Eu andei pesquisando um pouco, assim, sobre o Tiago Felsen com as pessoas próximas da ilha, né? Lá vem. Parece que você teve uma consultoria muito bem sucedida em Itajaí, né? Você foi fazer uma consultoria de pesca? Meu Deus, eu fui, algumas eu dei lá. E em alguma delas, você jogou o material seu dentro da água? Pra ver se vai afundar ou não, é isso? Caramba, o material era sinking mesmo. Não, conta pra gente essa história toda. Eu quero saber quem te contou isso. Não, você conta primeiro, porque eu só ouvi assim, pergunta pra ele isso. Mas essa pessoa não me perguntou, respondeu nada a respeito. Ele falou, ele vai te contar. Nem a gente sabe. Não, eu não sei como que aconteceu. Só falou que era um material avaliado em bastante mil reais. Não, não pode saber o preço. Primeira Tempo Reef que lançaram. Comprei com o Randy nos Estados Unidos. E eu trouxe a Poseidon. Só que eu não podia ficar com as duas. Aí o Kim ficou com uma e eu fiquei com a Tempo Reef, que eu achei ela mais bonita. Logo no começo, foi em 2015. É, a Tempo Reef tem a coloração bonita, né? Isso, eu achei linda. Aí o Kim queria ficar com uma, porque eu trouxe duas varas na época, né? Eu falei, Kim, eu não tenho grana pra comprar duas, pra ficar com as duas. E aí ele ficou com a Poseidon e eu fiquei com a Tempo Reef. Aí fui eu dar um workshop, ensinar um cliente, o Andréas. Ah, fui com o Andréas. O Andréas, que virou meu amigo, viaja, vai pra Robson. E tava frio. E a gente foi num ponto de Cherne, vamos pescar. E eu tava com um gig, com um C-Floor Control desses, um Hector desses de 250 gramas. Nossa. Cara, barato, né, o gig? Na época, cara, eu não pagava imposto. Já cheguei a pagar mil reais em três gigas. Meu Deus. Porque você pagava FedEx. Entendi. Era complicado. Aí eu até tinha uma Estúdio Ocean Mark, uma 50. Nossa. E aí, vamos pescar, vou ensinar, olha, você tem que fazer isso e tal. Aí eu fui arremessar o gig um pouquinho pra frente. O líder enroscou na carretilha. Enroscou o líder, o nodo enroscou. Eu tava de bota, casaco, tava frio. A vara voou uns 10 metros. Puta, mano. O gig levou a vara. Ai, meu Deus, cara. E eu, meu Deus do céu. Eu pensei, eu vou pular, mas não dava. Tava de bota, casaco. Caramba. Eu canjelei e falei, não, calma aí. Fui lá, peguei outro conjunto e comecei a pescar. A pescaria foi boa. É, tipo, como se nada tivesse acontecido. Tipo, respirou ali. Vamos andar aí, mantém. Eu cheguei de volta na marina. Entrei no meu carro e chorava. Caraca. Ninguém tinha esse material aqui. Ninguém mais. Eu paguei mil dólares naquela carretilha naquela época, entendeu? Nossa. Foi punk. Agora, quem te contou essa aí? Foi a Lika. Meu Deus do céu. Ela falou que você chegou, pós-pescaria, ligou pra ela e falou, amor. Chorando, chorando. De raiva. Foi difícil naquela época. Pô, a gente vê, ah, o Thiago tá lá, tá pescando, vive pescando. Não, cara, eu tô trabalhando. Negócio é que eu tenho a vida de... Cara, vim agora de três dias, cara. Pancada de torneio. Entregar barco. Cara, então a gente faz... Graças a Deus eu consigo pagar minhas contas fazendo o que eu gosto. Isso é muito bom. É difícil a gente fazer. Só que nem eu achava, ah, o Thiago tá lá pescando, tá se divertindo. Não, o trabalho... E acontece isso, entendeu? E aconteceu. E eu chorei muito, cara. A gente entrava no carro e chorava. Exato, Thiago. Liguei pra minha mulher e falei, cara, eu joguei mil e quinhentos dólares longe. Porque não é só os mil e quinhentos dólares. Não tinha pra vender no Brasil. É, não tinha reposição, né? Na loja comprar outro, cara. Não tinha, não tinha. Aí depois que foi começando. Sim. Era difícil já conseguir essas coisas aqui no Brasil. Não, mas você vê o profissionalismo do Thiagão, né? Foi lá, caiu na água, bora pro jogo, né? Continuar aqui a consultoria pegou. Nossa, e o Andréas é um super cliente, meu. E compra muito. E ele fala pra todo mundo isso também. Então eu pensei que foi ele. Sério? Manda um salve aí pro Andréas já. Fala, Andréas. Obrigado, hein? Não, e ela contando assim, meu, ele chorando e tal, não sei o que. E ela falou, cara, e o meu sentimento foi, cara, eu queria muito rir. Ela falou, eu queria muito rir da situação. Tipo, meu... Mas não podia, né? É, não podia. Não, mas acontece, né? Faz parte. Acho que perder material, acho que todo mundo já perdeu alguma coisa pra... Já, né? Já, já. Falando em perder, Oxinho, posso contar aqui a segunda curiosidade? Perguntar, não é verdade? Ah, por favor. Eu só vou falar as keywords aqui, só as palavras-chave. Tô com medo disso. Pissarras, escorregou no limbo e caiu, perdeu a chave. Conta aí, Thiagão. O que que é isso, cara? Véio, sabe aqueles perrengues que você faz e dá tudo errado? Ai, meu Deus do céu. Não, e foi um perrengue chique, né? Porque... Não, véio, foi horrível. Foi o véspera de feriado. Eu tava em busca dos robalões lá. Falei, puta, vai dar previsão. Vamos que o... Muda a pressão, o peixe vai comer. Cara, cheguei lá. Encostei a caminhonete no lugar. E tava com o celular e com a chave na mão. Eu escorreguei, mas me machucou. Cara, eu tenho marca. Nossa, tá com marca mesmo, cara? Porque é de pedra, né? De craca, sim, né? De craca que fica ali. Cara... Caí de bunda, que nem uma gelatina no chão. Só que eu não vi que a chave tinha caído. Entendi. Foi pra água, eu não vi. Aí, na volta... Eu falei, uai, qual é a chave do carro? O celular ficou na mão. Mas e a chave do carro? A chave do carro. Eu não tinha percebido na volta, véspera de feriado. A caminhonete não tinha chave. E custa R$ 1.500,00 uma chave reserva. Aí eu tinha a chave reserva em Floripa. Pegamos um trânsito. Aí eu liguei pro guincho de seguro pra pegar o carro e... Foi voltando de guincho. Cara, demoramos quatro horas pra chegar. Nossa, que inferno. Eu tava conversando com o Tiago. Eu tava falando com o Tiago e tal, não sei o que. Ele falou, meu, você não sabe o que eu tô passando. Agora, o que que é? Meu, perdi a chave do carro. Como assim você perdeu o carro? Não, não, mas foi mergulhador atrás. Ainda tentaram. Não, e ímã, pegar ímã. Nossa, foi um rolê mesmo. Foi muito engraçado. Esse foi muito engraçado. Perendi. Ontem, né, você foi entregar o barco lá na Chinem. E na hora de você embarcar lá no barquinho do Ney, eu ouvi você falando alguma coisa. Não, eu preciso ir com calma aqui no Lima porque eu tenho um certo histórico. Agora eu entendi, cara. E eu tava com tudo, entendeu? Tava com tudo, né? Caraca, Tiagão. Dois. Acontece. Ah, acontece. Mas você vê até o renomado capitão. A gente cai. Todo mundo cai. Cara, a gente cai aí, cara. E a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, só não quero cair de novo desse jeito, cara. Porque olha, foi um tombaço. Nossa. Retomando um pouco agora do trabalho do Tiago, né? Tem a Slowdown, que eu acho que é a mais conhecida até agora. No quesito trabalho, empresa. Mas só tem um outro projeto aí que tá... Tá indo, cara. Tá indo, né? Tô bem focado nele, que é o Bayboat Works. Que começou com um negócio de... De vendas, de aumentar as vendas e de torneio. Porque o torneio que alimenta... Alimenta... Os torneios são muito importantes. Porque alimenta o mercado. E você competir é muito bom. E aí tinha esse torneio de pesca de roubalo no sul brasileiro. E aí a gente fez um barco para esse torneio. Foi dedicado a... Foi a pesca. E aí eu conheci o cara que pesca comigo, o Tiago Tetar, no Instagram. Ele falou, não, você tá construindo um barco assim? Eu quero importar um barco? Eu quero conhecer seu barco. Isso em 2019. Eu falei, cara, esse barco eu tô fazendo pra mim. Não tô fazendo pra ninguém. É um barco que eu tô reformando, que eu tô fazendo uma coisa. Ele falou, ô, Tiago, vamos... Como que a gente viabiliza isso? Eu quero comprar. Eu falei, não, preciso que você me arrume seis barcos. Se vender. E, cara, ele deu certo. Ele conseguiu quatro. Eu consegui mais dois. Caramba. Aí fiz o molde. Fiz tudo. E tem uns parceiros ótimos. Que é o cara que faz a montagem, que é o Mauro. Maurão da Brunáutica. E aí, no Var Fibras, que é o Emerson, que são quatro pessoas só que fazem o barco. Então, aí você pensa, você vai aumentar a produção? Você vai fazer mais barco? Não vou. Não consigo. É, não dá, né? Pela qualidade, a gente tem que fazer... Como é um mercado muito pequeno, ou você aumenta e perde qualidade, ou você fica pequeno. E pelo meu nome que tá, eu prefiro ficar pequeno. Eu tenho medo de crescer, porque eu acho que vai perder o... Bom, vocês são donos de uma beia agora. Vocês sabem o que vai ser isso aí. Vocês vão ver o que navega esse barco. Estouramos champanhe nela ontem, né, Chico? Foi, cara. Eu vim pra isso, né? Eu vim pra isso. A gente conheceu a Bay na trade, né? Porque a primeira vez que a gente... Na verdade, quando a gente foi pra Floripa, a gente viu ela estacionada, mas não andamos nela. E a primeira vez que eu subi nela foi quando a gente tava na trade. Sim. Barco super acabado, legal e tal, mas, meu, a gente tem dúvidas, né? É, quem não conhece sabe que a ideia do Tiago era fazer, do Tetar, era um barco pequeno pra se carregar, pra se... Uma carreta rodoviária e um barco estável. E que, quando ele sentou no barco, primeira vez, e tava com muito vento, eu falei, cara, não tem problema, vambora. Toca o pau, acelera isso aí, que você vai ver que navega e não molha. Eu sou um cara que eu não gosto de água salgada, do rosto. Eu tenho esse problema. Barco que molha pra mim, não serve. Aquele spray. Não consigo. E ela não molha. E num dos campeonatos, não lembro se era o primeiro, tinha uma condição ruim, né, de navegação. Todos eles, na verdade, a saída, né, e por três anos, é que esse ano não consegui porque não tinha ponto, não tinha peixe no farol. Então, a gente não foi. Com o Bass Boat, com motor de 300, os caras saíam rasgando 70 milhas, aí depois tem que diminuir. Então, tinha barco aí com motor de 300, 400 cavalos, que não conseguia acompanhar a gente com motorzinho de 100, entendeu? Pela navegação. Pela navegação. Camarola, né? Entendi. Barco pesado, né, que você não tem o tamanho pra cortar onda, mas você tem o peso pra amortecer. Que legal, Tiago. E tem, eu já vi algumas fotos de Bay Boats seus. Sim. Espalhados por aí. Pra onde que estão esses barcos hoje? Temos o protótipo e a A03 estão em São Paulo. Lá em Baratuba, em Curitiba, tem quatro ou cinco. Tem duas na Bahia. E uma no Rio de Janeiro. Nossa, e já tá bem populado, cara. O Sudeste já tá dominado. É, pro negocinho pequeno que começou e de produção pequena. Tivemos a pandemia, tivemos problema de material que não tinha, não tinha motor elétrico, não tinha um montão de coisa, a gente conseguiu estar indo bem. Agora, no torneio, tinham quatro barcos na água. Então, é um negócio de três anos pra cá, entendeu? Do casco um pro casco três, que o três é o... O Tiquinha. É o Tiquinha. Quanto tempo demorou, mais ou menos, a venda, mais ou menos? A produção, você fez um, aí do um... Um demorou pra fazer porque foi muito detalhe. Porque a gente teve que fazer os moldes, demorou muito. Do projeto, demorou seis meses pra fazer. Aí depois foi fazendo um a cada dois meses. Um a cada dois meses, era mais ou menos a produção que você fazia. Hoje eu tô com um mês e meio. Um mês e meio. O cara me... O Emerson fala, um mês eu entrego, mas não entrega. Sempre tem um ajuste, sempre tem... Sempre tem a variável. Mas é rápido, hein? Mas é rápido pra caramba. Não, era pra gente melhorar isso. Mas com quatro funcionários, não adianta eu forçar eles, porque senão... Não, mas é um prazo de entrega super ok, sabe? É muito, muito. E você acompanha tudo, né, Tiago? Tudo. E do começo você tá de olho lá. Tudo. Tudo. Eu acompanho cada detalhe. Tanto de instalação, que é do lado da minha casa. Então eu acompanho toda a instalação. O Mauro trabalha de dia e à noite ele faz a instalação das veias. Mas ele faz super rápido. Então eu acompanho tudo. Desde montagem de sonar, posição de translúcer. Eu tenho uma experiência boa nisso. Eu que põe a mão na massa também. Falar um pouco da navegação dele, né? Ontem eu tive o prazer de sentar numa e tocar o pau pra frente. Dentro do canal, cara, eu não tenho o que falar, cara. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito inexperiente em quesito barco, navegação. Porque eu não entendo nada, velho. Sim. Se me pede pra ligar o motor, eu não sei ligar o motor. Já começa desse jeito. Então, foi um barco que foi projetado tanto pro cara, onde se passa os cabos de comando, os cabos de eletrônico. Foi tudo pensado. Sim. O viveiro, as caixas secas, a caixa, a geladeira. Então foi tudo muito bem planejado pra um barco daquele tamanho, entendeu? Você não vai ter aperto. Quer colocar duas, três telas, você tem espaço pra passar isso tudo, entendeu? Então, e ele é muito estável. Então, você pesca duas pessoas de um lado, pra um barco pequeno ele fica muito estável. Isso é muito bom. Você já levou ele pro mar aberto? Teste, esse você faz, né? Faço, faço. Ele é navegação costeira, né? Ele não é offshore, né? Mas já faço teste, muitos testes com ele na costeira. Eu fui do Xavier com ela. E você pode pescar do lado, de dentro do Xavier. Então, eu já pesquei ali, foi super, super bem. Então, ele navegou super bem, sem problema. Ah, embora. Não entendi. Só pra gente ter umas ideias, Lucas. É, vamos ver, né? Cara, eu quero descer lá pra pescar logo, cara. Bora. Eu ia falar um pouco da Salty com ele. Da Salty? É, porque foi, lógico, a gente teve a nossa viagem ano passado pra Floripa. Agradeço muito a recepção. E que, cara, foi a pescaria express mais top que eu tive na minha vida. Não, não. Foi um luxo, cara. Não, mas vocês são muito cagones, né, cara? Não. Porque vocês chegaram cedo, às nove horas a gente saiu. Sim. E foi muito peixe, né? E a previsão, assim, tipo, durante a semana em si, cara, a gente pescou numa janela. Porque a gente conversando de segunda a terça, cara, eu acho que tá no limite. Mas dá pra sair, tá no limite, dá pra sair e tal. E a previsão ficou top, né? Ficou maravilhosa, cara. Nossa, o dia que a gente tinha full pra pescar tava top, cara. Não, e a gente pegou muito peixe. Não é que foi, assim, foi muito olhete, né? Foi, demais. Assim, é uma coisa inovadora, assim, pra eu, que sou pescador que paga frete pra pescar e que nunca tinha visto, foi um elétrico, cara. É, cara. Foi um motor elétrico pra usar ali, cara. E fez toda a diferença. Eu sou xingado até hoje, né? Por causa daquele dia, né? Porque o peixe tava concentrado num lugar, sim. Um lugar grande, mas tava ali, o elétrico para, você para na frente e vai. Eu vendi muito motor elétrico e muito sonar. Porque a gente parou e disse, bom, vocês sabem o equipamento que eu tenho. Eu gosto de coisa boa no barco e sei usar, entendeu? Então, quando você junta um pouco dessa tecnologia nova, você consegue dedicar mais e ter um resultado melhor. Não, cara, foi engraçado aqui, cara. Beleza, sábado não teve muito barco na água, nós pescamos, beleza. Aí domingo, cara, a gente chegou lá, juro pro Deus, cara, tinha pelo menos, eu tava contante uns nove barcos na água. Sim. E era nítido que, cara, a gente tava pescando e eles estavam apanhando. É, e a gente não tava em cima de um ponto, né? Porque o peixe tava, a gente achou o peixe na sonda. Sim. E é um ponto que normalmente ninguém pesca, entendeu? Porque não existe o ponto de pesca, o peixe fica circulando, né? Fica circulando. Então, o nego ficou doido porque não era num ponto, era num lugar que a gente achou o peixe e o peixe tava lá. E o nego ficava passando pela gente, a água corria muito, muito, cara. Que maré forte, cara. Os caras vazavam do lado, assim, chuva. E a gente é ancorado no lugar, né? E ancorado, quando o Tiagão fala, não é ancorado desse apoio, tem ancorado o elétrico segurando, cara. É, porque o peixe movia, eu movia atrás, entendeu? É, então a gente, ah, vamos subir um pouco, vamos descer um pouco. É, de fazer a passada com o elétrico, né? É, a tecnologia ajuda muito, né? Eu achei absurdo, cara. E tem coisas, assim, impressionantes das empresas que estão... É que a gente não tem que saber usar a tecnologia a seu favor, entendeu? Hoje, essas novas sondas, esses lives, essas coisas, é impressionante. Então, adaptando isso pra água salgada, é isso que eu acho muito legal. É, então. Estão furando mais potentes, não tinha. Não tinha, não tinha. Não tinha, era sempre pra água doce e tá crescendo. É, tem muitas marcas vindo com motores elétricos novos, que você aperta o botão na tela, vai pra esse ponto, rodeia esse ponto. Então, a tecnologia tá vindo aí, né? Tá demais. Até ontem, na Nautica Chinem, lá chegou o Célio, que é um pescador que tem lá. Célio, não, Saulo. Saulo. Falou assim, ô, Nagai, é bom, né, desse barco aí de vocês agora, que se tiver ruim o canal, vocês ficam assistindo Netflix nessas TVs, cara. Tamanho da televisão lá. E é pequena, entendeu? Você vê o mercado americano, que é um mercado forte, entendeu? Não tem nem comparação, né? É que não tem comparação. E aí, e você consegue, ali, você consegue ver tudo, cara. Tudo com side view, achar estrutura, achar tudo. Ah, animal, hein? Eu acho que a própria Bey, ali, em São Paulo, com a gente, meu, ela vai rodar, cara. Vai. Com certeza ela vai rodar. Vamos fazer muita loucura com ele. Tiagão vai esperar as fotos lá no grupo Slowdown agora. Eu vou, cara, eu vou. Você nunca vai receber tanto foto de baga ali, velho. Eu tenho certeza. Ah, mas é peixe, cara. E vocês sorrindo atrás, entendeu? Isso que é o legal. Então, eu fiz um... Eu, na antiga Tiquinha 2, né? Que agora eu vim pra isso, eu... Faz uns dois meses eu peguei o robalo da minha vida com ela. Sim, eu lembro. Que era um robalão na lagoa, que é um lago que não corre, né? Peguei um robalão de quase 90 centímetros, uns 8 quilos. Era grande, velho. Com linha bem fininha, com camarãozinho pequenininho. O peixe brigou muito, brigou muito. Foi na Trickster, não foi? Não, foi na North Fork. Ah, foi na North Fork? A 12, 12, né? É verdade. E foi com linha fininha, com a líder 20 libras. Pegou bem na boquinha. Foi... Nossa, perfeito. Foi o peixe da minha vida. Eu lembro da minha imagem até hoje. Embarcando, assim, a cara do Thiago foi... Porque minha meta era pegar um peixe de 10 quilos. Que eu nunca peguei um robalo de dois dígitos, nunca. E eu falei, eu vou pegar, eu vou pegar. Mas, cara, eu nem preciso pegar esse peixe. Já fez minha cabeça. Eu já tirei do bucket list, sabe? Nossa. Não, mas isso que é engraçado, né, cara? Tipo, meu, o Thiago já pescou em tudo quanto é mundo. Já pegou peixe de que seja 200, 300 quilos, tal, não sei o que. Mas, meu, até hoje, ele sendo pescador, ele tem a ganância, a ambição de querer pegar um peixe e a felicidade no rosto dele. É, ele conta com os olhos brilhando, cara. Não, é, porque você tem, eu sou muito movido a metas. Eu gosto muito disso. O que eu quero pegar? Um olhetão no pincho, um olhetão no slow. Eu peguei, pô, peguei um olheto de 30 quilos no slow, entendeu? Pra mim foi uma briga, assim, absurda. Eu já fiz, já fiz Marlin, Seu Fiche, já peguei tudo isso. É chova grande. A gente, é o desejo de fazer que move a gente, entendeu? É, é verdade. Legal, cara. Então, imagina, primeira vez no torneio, peguei em primeiro lugar. No segundo ano, em segundo. Então, a gente vai querendo cada vez se superar, entendeu? E agora, eu tô movido pelo barco. Eu tô, assim, fazer o melhor barco bay. E já vai ter futuro, já vou dar aqui um furo. Já está em produção uma bay maior. Eita. Já comecei, já estamos com casco, laminando, pra estrear o ano que vem. Então, vai ter uma bay um pouquinho maior vindo aí. Caramba, velho. É bom, hein? Nossa, é. Porque hoje a bay que você vende é 160. É 160. E tá vindo uma maior. Estilo americana. E bay mesmo, não barco i, barco pra Bahia. Bahia mesmo. Porque é muito difícil você competir com... Fazer um barco desse de borda alta, competir com a galera, entendeu? É difícil porque põe pouca... Eu gasto muito pra fazer. Porque eu ponho muita fibra, muito material. E isso custa. Não tem jeito. E pra sair com cunho de plástico, eu prefiro não fazer. Meu nome que tá ali. O barco tem cinco cunhos de inox retráteis. Tem mil reais ali só de custo. Sai com... Sabe? O material é todo top. É o meu nome que tá nisso aí. Então, se eu faço um barco de costeira, borda alta, vai custar uma fortuna. Porque eu vou fazer bem feito. E eu não vejo mercado pra isso porque a referência dos meus concorrentes são muito ruins. Entendeu? O barco não navega bem. Tem o material mais fino. Então, eu não consigo bater o preço dele. É, a galera sempre vai mais barata. Então, eu vou fazer uma bem que é um mercado mais específico. Vamos fazer dois modelos. É furo, hein? Não conta pra ninguém. Breaking news. Breaking news. Tiagão, cara, sabe quando aquela piscaria é boa e você quer dar mais um pincho, mas o tempo tá acabando, não precisa voltar pra Marina? Cara, foi esse episódio, cara. Acho que tinha muito mais assunto que a gente queira falar, né, Xim? Sim, tem muita coisa pra abordar ainda, né? Só que você vai ter que vir pra São Paulo, cara. É muita coisa. Eu sempre venho aqui. Tanto com os amigos, a gente tem uma história legal, né? A gente, né? O Xim entrou há pouco tempo, né? Mas eu e o Nagai já tem uma história com o respeito mútuo de um pro outro. Você já foi duas vezes pescar comigo em Floripa, né? Então, a gente tem uma admiração mútuo, eu vejo isso. E isso é muito legal. Então, eu tenho uma experiência muito grande com pesca, muito mesmo. Eu já pesquei o mundo inteiro e gosto de dividir isso. Então, contem comigo o que vocês quiserem. Tenho certeza que você vai estar aqui de novo. Cara, o mais engraçado é que o primeiro produto que eu comprei com o Thiago foi em 2019. É, o Xim veio... Eu entrei em contato no Insta. No Insta, é. Tipo, tudo bom, Capitão, Thiago, Fernando? Tudo formal, né? Sim. Aí ele falou, não, não, vou te passar o meu WhatsApp, que é mais rápido, a gente conversa no WhatsApp. Depois ele foi me adicionando no grupo, assim. É, isso é uma coisa que eu faço muito bem. Eu consigo montar o conjunto perfeito para você. Sim, foi, foi. Foi para essa situação. Eu tenho, assim, meus clientes ficam muito felizes. Porque eles, em vez de comprar um monte de porcaria, entendeu? Aí você tem o fator dinheiro, né? Porque tem coisas top e tem coisas médias. Tem coisas que eu não trabalho, que eu não gosto. Mas eu consigo indicar o material certo, custo-benefício legal. Entendeu? Isso é a consultoria, né? Isso é a consultoria. E acaba salvando muito tempo. Sim. Cor de giga, eu vou pescar tal mês e não sei aonde. Cara, leva esse giga que você vai pegar. Sim, qual profundidade. É toda a diferença, né? E como eu sempre acabo tendo uma relação com meus clientes, então eu vejo o jeito dele de pescar, eu indico o material certo. E tem gente que gosta de pescar fino, tem gente que gosta de pescar leve, tem... Então, cada um, cada um. Puta, legal, Tiagão. Aí, Shin. Case de sucesso. Não, o Shin virou amigo, né, Shin? A gente tem uma amizade, né? Então, virou e vira, não tem jeito. Não, eu aprendi muito, cara. Assim, eu lembro, antigamente, eu enchi muito o saco do Tiago, assim, cara, eu vou pescar ali, 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 ali. Cara, o que eu preciso? Ah, você pode fazer isso, 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 aquilo, mas, cara, quer saber? Vai assim. É, porque cada um tem o seu gosto, entendeu? Eu já percebi que o Shin gosta de material leve, que é o meu caso. Eu gosto do material mais leve possível. Eu pesco varinha 8 libras, eu pesco varinha 10 libras. Então, eu tenho os meus conjuntinhos leves de giga também. Entendeu? Meu negócio é pescar leve. Tem gente, cliente meu, que só gosta de pescar pesado. Aí, eu vou indicar o material certo, o comprimento da vara, o tipo de giga que ele vai usar. Então, eu tenho muito sucesso com meus clientes. Tem uma clientela, tem um grupo no WhatsApp muito privado, que são tão... É difícil entrar lá, porque já está cheio também. Então, eu sempre dou umas trocadas na galera. E muita troca de informação, né? Bastante, é bastante. É um privilégio mesmo, cara. Tiagão, e para a última passada aqui, duas perguntinhas básicas. Bora. Filosóficas. Qual que são os planos para o futuro do Tiago Felsey? Cara. Alguma realização, alguma viagem que você queira fazer, algum peixe que você quer pegar? Ou tem alguma coisa na pescaria que você fala que ainda falta isso aqui para mim? Falta, Alasca. Alasca. E eu vou realizar. Caraca. Eu quero pescar de slow no Alasca. Caramba. Tanto o salmão quanto os halibut. Nossa. E eu vou fazer. Vou eu e a Aline, eu e a minha mulher, eu vou levar o material. Assim que sobrar um dinheirinho, a gente tem uma poupança, né? Que é a poupança alasca. Então, quando tiver um dinheiro legal, já tem uns capitães daí que falar, uns lodes de pesca. E eu vou fazer isso. Isso me falta, é uma coisa que eu quero fazer. Puta, animal, hein? Fico aguardando essa ficha em stories, cara. Essa vai ser legal, cara. Essa vai ser bem legal. Você vai ter que ir com um GoPro na sua cabeça, cara. Tem história. Essa vai ser legal. E eu quero pegar o salmão, né? E pegar o halibut. E lá tem umas garopas, uns peixes estranhos lá também. Ah, imagino. Deve ter. Tem umas preolas mortes lá. Os rockfish doido. Falando em preola, é a nossa última pergunta pra você hoje no dia. A sua maior preola. Mas a maior não quer dizer porque ela é grande, não. É a preola que você considera ela tanto exótica, tanto difícil de ser bego. Que mais te marcou, assim. Cara, eu fui pros Emirados Árabes. Dar uma consultoria lá pro Sheik. Eu fiquei três meses lá. E eu saí com um dia... Pousa técnica. Nossa, foi muito bom isso. Eu só tossei uma vez. Não, foi. Absurdo. Tiagão, acho que ainda tem. Tem? O quê? Ainda água? Tem. Nossa, que coisa boa, cara. Eu tava pro lado com o Ti, cara. Não, não. Mas eu não falei de manhã. Não falei nada. Entendi. Economizei voz mesmo. Vamos lá. Vai de novo? Começa de novo? É, eu faço a pergunta do preola de novo. A última pergunta pra nós terminar nesse bloco aqui é... A preola que mais te marcou. Cara, a preola que mais me marcou foi uma vergonha pra mim. Uma vergonha. É, porque eu tava dando uma consultoria pro Sheik dos Emirados Árabes, que tava em Abu Dhabi, fazendo treinamento de 50 pessoas. Fiquei três meses lá. Aí eles saíram pra fazer uns testes num barco, aí o Sheik tinha um jet ski de pesca. Tinha até todo. Nossa. O que era que era nos Emirados Árabes é calor. Pô, tá bom. GPS, tinha tudo. Vou mandar a foto pra você. Por favor. É muito bom. Aí eu saí com as varas, com as estelas, com as varas de... E começava a curricar lá com umas rapalinhas. E tem uma espécie de garopa lá que chama Ramor. E pescando no canal. Aí o pessoal tava testando os barcos e eu com o jet ski. De repente engatou um trem. Não sei que trem que era grande, cara. E levava a linha daquele Estela 6000 e voltava. Eu vinha. Curricando. Curricando devagarinho. Curricando. Tinha uns negocinhos de colocar as varas, duas varinhas curricando. Cara, e briga meia hora. E não subia. Não sei o que que é. Aí eu falei, deve ser um tubarão gigante que eu tinha que tomar um martelo. Mas dentro do canal, cara, quebrou a vara. Tinha tanta força, quebrou a vara. Porque no jet ski desconfortável, eu era muito gordo. Posição, né, cara? E eu gordo pra caramba, desajeitado. E quebrei. Foi a primeira vara que eu quebrei na pescaria. Nunca. Primeira vez. E quando quer, passou uma hora de briga. E não sabia o que que era. Quando sobe do meu lado. Depois de muito tempo. Ah, ele subiu ainda. Subiu. Era uma tartaruga. Tartaruga? Era gigante, velho. Caraca, velho. Pense numa frustração. Nossa senhora, velho. Essa foi minha preula aqui. Entendi. Mas era muito grande, Shin. Muito grande. Nossa, cara. Caramba, velho. Uma tartaruga no canal ainda. No canal, velho. Não esperava isso nunca. Eu falava, nossa, peguei o recorde mundial de amor, né? Pô, numa Estela 6.000 ainda. Numa Estela 6.000, velho. Caramba. Eu quebrei a ponta da vara. Falei, pô. Nossa, mano. E brigue, vem. Mas o estranho é que ela não subiu pra respirar. Ou subiu e eu não vi. Eu não vi. Nenhum minuto, porque ela ficou um bom tempo. Fica vá... Nossa. Que desespero, cara. Essa foi foda. Essa preula tomou liente agora. Nossa. E era grande, cara. Não era pequena, não. Era uma arredondona mesmo. Cara, é diferente dentro do canal ter tartarugas daquele tamanho. No máximo a gente vê os jabutizinhos, assim, né? Era grande. Caramba, que absurdo. Golfo pérsico ainda. Essa eu não vou esquecer nunca, né? Essa preula. Cara, é engraçado, né, cara? Que realmente a pescaria não tem ciência exata, né, cara? Quando você menos espera, surpresa aparece. Sim, mas eu adoro pescar espada. Eu não gosto de pescar bagre muito. Sempre tem uma prela que agrada, né? Sempre, sempre. Cada um com a sua. Mas tartaruga é uma coisa que eu tenho medo. Chegou a pescar mais tartarugas depois? Não, né? Pinguim floripa, de vez em quando, cara. Nossa, pinguim. Pinguim tem. Eu tava com um amigo meu pescando. Ano passado, na retrasada, de ferrão léon marinho, cara. Ah, mentira. Mas daqueles gigantes de 400 quilos. Pegou o gig na aladeira dele. Aqui em Floripa. Floripa? Caramba. Lá no Xavier. Nossa. Cara, peixe. É óleo de boi gigante, né? Nossa. Certeza. Aí o bicho subiu assim. Nossa, daí aquela respirada. Daquela respirada. Aí o frito. Maior peixe da minha vida. Porque, meu... Tiagão, uma honra ter você aqui no PreolaCast. Obrigado, gente. Obrigadão aí. Sucesso a vocês. Muito bom. Ah, não vamos esquecer de fazer o seu jabá aí, Tiagão. Onde o pessoal te encontra, suas redes sociais. Bom, o captain Thiago Felzen, no Instagram. Aí temos Slowdown, Fishing. E no barco, Bay Boat Wars. Tudo no Instagram e Facebook. É isso aí, galera. Bora seguir o Tiagão aí, acompanhar os trabalhos dele. Tem meu WhatsApp ali. Qualquer coisa, entrar em contato. Que estou à disposição aí. Obrigadão, então, Tiagão. Valeu, obrigado. Vamos nessa aí. Valeu. Beleza. 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 Obrigado.